Os bombeiros foram chamados perto das 10 da noite para o bairro Sadia, na cidade norte de Francisco Beltrão. As equipes tiveram bastante trabalho para conter as chamas dos inúmeros focos em áreas de vegetação. Com o clima seco, os bombeiros do décimo grupamento registram muitas ocorrências de incêndio ambiental nos últimos dias. O crime de incêndio ambiental é previsto na lei com pena de reclusão de dois a quatro anos, mas multa.